Essa música é nova, a música é nova da banda na fúria Ei, novinha, deixa de emoção Impina esse poder, mas pra mim o coração Ei, novinha, calma ao céu Impina esse poder, mas pra mim o coração Faz o coração, faz o coração, faz o coração, mãe Obrigado, Felipe Ferreira, obrigado pelo carinho, hein Ei, novinha, deixa de emoção Impina esse poder, mas pra mim o coração Faz o coração, com maquinata, né Ei, novinha, não tem certo emoção Impina esse poder, mas pra mim o coração Ei, novinha, não tem certo emoção Impina esse poder, mas pra mim o coração Ela mete de razão, ela mete de feita O Táudio mete, 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 mete Mete, 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 sucesso O Táudio mete, 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 mete Central, pagodão, pouco, né O Táudio mete, 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 mete O Táudio mete, 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 mete Mete, mete Ei, novinha, não tem certo emoção Impina esse poder, mas pra mim o coração Impina esse poder, mas pra mim o coração Ela mete, 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 mete Ela mete, 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 mete Tchau, tchau